Vai irmão, porra De novo, de novo Vai irmão, porra Mas não sou o porra, caralho Mas não sou o porra Facilão, acimação em cima de mim É treta, rapaziada, é treta Vou falar pra vocês, né mano Você dirigir, mano Você tem que dirigir pra você E pros outros, mano Eu já falei isso, todo mundo sabe disso, mano Então os caras que é irresponsável, mano Você é louco, velho Como é que o cara passa dentro da faixa Tropassando, mano Você é louco, velho É porque eu não tava gravando, rapaziada Se não vocês iam ver, mano O cara passou quase em cima de mim, mano Você é louco Retardado, mano Eu também fiz cagada, mas eu tava puto, né rapaziada É louco O golóide Mano, é o que eu falo, mano Acho que todo capacete tem uma câmera, mano Mano, é cada coisa que acontece Que você fica tipo, caralho, mano É foda Acho que tem gente que tem hora que passa umas coisas e fala Caralho, podia ter uma câmera, mano Podia tá gravando Mas é isso aí, rapaziada Mais um videozinho pra vocês aí Pra o canal não ficar parado Rolezinho Passando raiva daquele modelo Aí, ó Você tem que fazer desse jeito, ó Passa pra faixa de lá Dá seta O cara passou em cima de mim Sem dar seta ainda, mano Se do nada eu viro pro lado de lá, mano Ia dar merda, tá ligado? O cara tem que prestar atenção, mano Não fazer as coisas Do jeito dele não, mano Aí Olha lá o outro lá Quer ver? Ó Ah, show E aí Vamos lá. 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 E assim por diante. Beleza, rapaziada? A polícia vem ali. Ah, sai e passa aí. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deixa eu só ver um negócio. Ah, não, é o... Aê, agora voltou a vida da moto. Vamos lá. 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 E aí? E aí?